Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, escorpianos e escorpianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos e quero a vocês mais uma leitura semanal coletiva e intuitiva para o signo de escorpião. Lembrando que como são coletivas e intuitivas, essas leituras não ressoarão com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Pegue para você se somente que é seu, o restante você libera para o universo. Assista também o seu ascendente, a sua lua aqui no canal Espaço Gratidão e claro, né? E claro. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Se você gostar da energia, se inscreve no canal e vem fazer parte da família para você que está voltando. Gratidão por retornar, gratidão por estar aqui. É uma honra tê-los aqui novamente. Não esquece de deixar o seu like, ele muito nos ajuda. Comenta aí o que você achou da leitura. Deixe o seu nome completo para você receber a energia de cura Reiki na quinta-feira. Essa quinta-feira teremos Reiki Wicca. Compartilhe esse vídeo com alguém que você considere útil. E claro, ativa o sininho para você não ficar de fora de nada, não perder nada. Ficar presente de tudo e bora ser feliz. Se você tem o desejo de uma consulta particular na sua energia comigo, por videoconferência. Entra em contato comigo, meu contato está na descrição do vídeo. Se você deseja essa consulta para saber as energias para 2024. Se você deseja essa consulta antes de 2024, não deixe para a última hora. São poucas as vagas que restam para esse ano ainda. Então venha, corre, entre em contato para garantir o seu horário. Beleza? Bora lá? Salve cigano, salve cigana, salve santa saracalha e op tchau de outros. Salve cigano, salve cigana, salve santa saracalha e op tchau de outros. Ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de escorpião para os próximos dias. O que eles precisam saber fazer, o que eles podem esperar. Vamos lá? Olha aqui, tem dinheiro chegando aí na vida de escorpianos e escorpianas. Eu vejo vocês materializando algo. Eu vejo vocês aí, escorpianos e escorpianas, na energia do toque de midas. Porque eu vejo que esse dinheiro vem para trazer muita serenidade, muita tranquilidade. E tirar algumas nuvens, algumas perturbações, algumas, né? Algumas preocupações da cabeça. As coisas vão ficando mais claras. Vem para dar uma bela, uma clareada aí nos ares aí. Trazendo inclusive novas ideias, né? Novas energias aí para escorpianos e escorpianas. E olha que interessante. Rei de ouro, rei de espadas e rei de pau. Mas eu estou falando de três reis aqui. Um seguido do outro. Para você, Libriano, Libriana. E eu vou falar para você. Libriano não, escorpiano. Me perdoa, me perdoa. Pode ter que ser assim ou só um erro. Se eu falar de novo aí, a gente coloca como sincronicidade. Mas por enquanto foi só um erro meu e eu peço perdão. Mas nós temos aqui vocês muito intuitivos e intuitivas. Muito receptivos e receptivas. Tá? Eu vejo inclusive uma nova ideia. Um novo começo surgindo aí na vida de escorpianos e escorpianas. Tá legal? Vamos lá. Salve cigano, salve cigana. Salve santa saracali. Ops, olha o. Energia. Olha o sol. Olha o sol. Olha os ratos. E olha a lua. Uau, que interessante, hein? Temos o cão aqui. Tá, ó. Para algum de vocês, nós temos sim um sucesso muito grande. Uma iluminação diante aí de algumas dores de cabeça, algumas preocupações. Mas também uma iluminação que chega muito rápido através de uma nova fase, um presente que a espiritualidade traz para você escorpiano, escorpiano. Inclusive o anjo, né? 2.332 tem mensagem para você lá no Google. O ar de ouro fala para mim de você começando algo aí muito promissor, né? Começando algo aí que coloca você de volta no fluxo da abundância. O set de paus aí proteja a sua energia. Não deixa ninguém sugar a sua energia. Isso é muito importante. Tenha resiliência. Oito de copos é a hora de seguir em frente, tá? E eu vejo você encontrando novo sol. Eu vejo você através dessa energia toda conseguindo deixar mágoas e ressentimentos para trás. Mas há necessidade de você ser leal e fiel a você, tá? Você ser o seu melhor amigo para você alcançar a satisfação, a saciedade emocional que você merece. A felicidade que você merece. A realização emocional que você merece, né? Não é porque nós estamos falando de dinheiro que não vai ser realização emocional. Perdão. Tem e tem muito, tá? O cão aqui com o envelope e aqui a aliança. Ó, tem alguém, algum amigo, algum familiar, alguém muito próximo de você. De repente, talvez até um colega de trabalho que é muito próximo de você. Fazendo um convite para você de sociedade e parceria, tá? Eu vejo alguém aqui mandando uma mensagem, uma comunicação, uma notícia sobre uma aliança, sobre um contrato, sobre uma parceria. E eu vou falar para você que isso é novo para você. Vem, é para criar coisas novas. É algo novo que nasce na sua vida aí, totalmente renovado. Trazendo abertura de caminho, trazendo aí segurança financeira, material. E isso tudo tem sustentação, tem guiança e tem o amparo, o auxílio. O dedo da espiritualidade aí na sua vida. E para muitos pode até ser uma espiritualidade ancestral intervindo aí na sua vida. Para trazer bons momentos, melhores momentos para você, escorpiano e escorpiano, ok? Energia para o coletivo de escorpião no campo profissional financeiro e material com o tarô de la noite. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz. Se inscreva no canal Seu Astral, que é um grande parceiro aqui do Espaço Gratidão. Então isso que foi, né? Essas nossas músicas de fundo, as meditações guiadas para as lives. Inclusive, essa semana é live de Rick Wicca. Tá? Se inscreva ali no canal Ação Brasile, que é um outro grande parceiro do canal Espaço Gratidão. Então, a gente compartilha do mesmo cenário e eles produzem um conteúdo fantástico, muito interessante. Que eu tenho certeza que não apenas traz informação, mas traz alegria, risada, né? Traz espiritualidade, traz muita coisa boa e lá também tem tarô, tá legal? Então vai lá, se inscreve no canal e, claro, me segue ali no Instagram, arroba felipe santo, oraculista, tem certeza que você vai amar a energia lá do meu Instagram também. Beleza? Bora lá, salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor. Energia profissional, financeira e material para o coletivo do signo de escorpião. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor. O que eles precisam saber fazer, esperar no campo profissional, financeiro e material. Escorpiano, escorpiano, as aias de pau. Temos aqui um impulso inicial para dar as costas a algo tópico, ir em uma nova direção. Então, para alguns até podemos estar falando já, se a gente pensar naquilo que os ciganos vieram trazer para vocês, eu vejo vocês iniciando algo transformador na vida de vocês, que traz realmente aí uma grande energia, um grande entusiasmo e as coisas melhorando para vocês. renovando e curando alguma questão emocional que estava sendo afetada em função de algum desafio, de alguma dificuldade no campo profissional financeiro e material. Eu vejo o sol, muita luz, muita iluminação, algo novo na cena e não é apenas algo novo, mas é algo de sucesso. Eu vejo sucesso batendo na porta de escorpianos e escorpianos. Acredite que você merece, ok? Energia para o coletivo de escorpião, energia para o coletivo de escorpião. Vamos lá. Mais uma. Olha só, 10 de copas como terceira carta. A lua como segunda carta. O imperador como primeira carta. E os 5 de copas como fundo de deck, tá? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Faz atenção. Vocês têm aqui a possibilidade, a faca e o queijo na mão, para vocês saírem aí de um estado de ansiedade, de angústia, de decepção, né? De tristeza, de luto, tá? Mas para isso é preciso que vocês tomem uma atitude aí, quebrando barreiras do inconsciente. Ou seja, é tomar uma atitude, assumir as regras da autoridade e autonomia sobre a sua vida. Se libertando aí de medo, de trauma, de bloqueios inconscientes, porque vem uma realização muito grande. Ouça a sua intuição, é muito importante, né? O imperador com a lua me fala de você quebrando barreiras, tá? Eu vejo você aqui quebrando bloqueios. Eu vejo você ultrapassando, superando bloqueios inconscientes aí. E alcançando uma grande abundância financeira na sua vida. E do 10 de copas, numa leitura profissional financeira e material, ele fala muito sobre isso. Sobre abundância, sobre prosperidade, né? Sobre uma satisfação muito grande, uma realização muito grande, né? Que te tira desses 5 de copas, tá? Que te tira dessa insatisfação com o seu trabalho. Porque era isso, né? É isso que eu vejo. Eu vejo escorpianos e escorpianas insatisfeitos. Decepcionados com a atividade laboral que vem exercendo, executando, tá? E aí o universo fala assim, ó. Eu sei que você tá exausto. Eu sei que tá sendo desafiador. Mas não desiste e espera porque vai aparecer alguma coisa. Você vai começar a fazer algo diferente. E isso vem pra trazer conclusão e conquista na sua vida. É hora de você superar e acreditar na tua força. Porque aqui eu vejo que através dessa conquista, dessa conclusão, a tua autoestima, o teu poder pessoal, o teu poder de atração, ele é renovado. Superando aí uma grande tristeza. Curando essa grande tristeza, tá? Eu vou falar pra vocês que no campo profissional de financeira e material, pode surgir algo aí repentino. Que muda todo o contexto da tua história. Do teu caminho até. Você tá falando de uma mudança repentina. E eu vejo você saindo dessa situação. Eu vejo que a tua persistência, ela vai te levar ao sucesso, vai te levar às coisas boas. E a persistência também está relacionada a essa questão da atitude. Né? Da autoridade. Alguns de vocês podem vir, inclusive, a se tornar líderes. Que assim, então, vocês não eram reconhecidos, não eram valorizados. Mas de repente, isso tudo fazia parte do processo que agora vocês são. É uma possibilidade também. O fato aqui é que nós temos uma conquista. O fato aqui é que nós temos aí, você superando barreiras. Você quebrando barreiras. E você alcançando um sucesso muito grande na sua vida, ok? Vamos lá, energia afetiva, amorosa, sentimental para o coletivo de escorpião. Tarô, espiritualidade, escorpianos e escorpianas. Quais são as energias disponíveis? Olha o tarô novo que nós temos aqui agora. Esse aqui é o tarô das corujas. Eu achei linda essa arte aqui das costas dele. E principalmente das lâminas mesmo, das imagens. Porque eu me conectei bastante com ele. Se eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito interessante. Se você tem aí o desejo de uma consulta particular comigo na sua energia, entra em contato comigo. O meu contato está na descrição do vídeo. A agenda está aberta, mas restam poucas áreas, ok? Entra em contato e fala comigo e pode ser feliz. Energia afetiva, amorosa, sentimental para o coletivo de escorpião. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Por favor, seu comentário, seu compartilhamento. Ativa o sininho. E se você gostou da energia, você que está chegando agora, se inscreve no canal e vem fazer parte da família. Olha aqui! O que eu estou falando para vocês? 10 de ouro. Nós temos uma realização aqui muito grande na vida afetiva, amorosa, sentimental. Eu diria que aqui, ó. Eu vejo escorpianos e escorpianas prosperando na tua vida afetiva, amorosa, sentimental, tá? Né? O 10 de ouro, ele acontece também através de você... Baixar a guarda. Ser mais flexível de sair dessa rigidez aí, né? Junto ao teu parceiro ou em relação a uma escolha que você tem que fazer em relação a alguém para que as coisas se ajudem. Você precisa ser mais junto com você. Tá na hora de você, escorpiano e escorpiana, realmente, né? Receber. Olha que... Olha que linda! Um pássaro azul e um pássaro rosa. Aqui é um casal perfeito. É um encontro de almas. E algum de vocês aí pode, de repente, estar muito desconfiado, estar muito rígido, estar muito fechado para isso. Mas há necessidade de você se abrir, porque aqui nós estamos falando de uma parceria, de uma parceria que, inclusive, eu vou dizer para vocês, enamorado com a justiça é uma parceria predestinada, é um encontro de almas de fato. Então, assim, eu vejo essa prosperidade acontecendo, mas você tem que se abrir para isso. Você tem que sair dessa inflexibilidade, dessa rigidez, para que as coisas aconteçam na sua vida, afetiva, moral e sentimental. Vamos lá! Energia, mais uma. Mais uma. Pularam quatro. E eu vou aceitar as quatro. Vamos lá! Primeira energia, a força. Segunda energia, a sacerdotisa. Olha a quantidade de arcanos maiores. Vamos lá! Terceira energia, a imperatriz. Quarta energia, a torta. Quatro arcanos maiores na leitura de escorpião e aqui o rei de pão. Coragem, coragem, coragem. Eu sei que você pode ir mais. Essa é a principal mensagem para você. Coragem, coragem, coragem. Eu sei que você pode ir mais. Preste atenção. Domina os seus impulsos. Toma cuidado aí para você não ser a sua botar. Domina a sua força aí. Domina os seus monstros, seus medos. Aqui nós estamos falando de encontros de vidas passadas. De vidas passadas. Encontro de vidas passadas. A sacerdotisa falando de encontro de vidas passadas. A sacerdotisa falando sobre você ouvir a sua inscrição. A sacerdotisa falando sobre você estudar essa situação. Porque aqui é o imperatriz. Aqui nós estamos falando de avanço. Nós estamos falando de você saindo de um estado aí onde você, né? De repente, estava sozinho, sozinha. Fechado, fechada. Rígido. E você tem a oportunidade de viver algo novo. Que ressignifica e reconstrói a sua vida. Que reconstrói essa torre. Esse império. Essa estrutura aí de escorpião. Olha que lindo. Nós estamos falando aqui de avanço. De crescimento. Nós estamos falando de você passando para um outro patamar de vida. Ouça a sua inscrição. Ouve o que o seu coração diz. Porque aqui nós estamos falando de algo novo que traz prosperidade. Que traz fertilidade. E quando a gente fala de fertilidade, a gente não está falando necessariamente de gravidez. Mas de dar luz à prosperidade. Nós estamos falando sobre isso. De você sendo coroado, coroada. Para algum escorpião, escorpião, sim. Podemos estar falando de você descobrindo aí uma gravidez aí inesperada. Né? Uma gravidez que talvez era indesejada. Mas é um encontro de alma, gente. Nós estamos falando de alguém que vem aí para ajudar você no seu crescimento. Para elevar a tua alma. A torre aqui. Como última carta aqui, diante de tudo isso. Nós estamos falando de algo novo que vem para relevantar. Reconstruir a sua estrutura, a sua vida. O rei de pausa aqui. Coragem. Coragem para tomar decisão aí diante dessa energia aí. Coragem para lidar com essa situação que chega de maneira inesperada aí. Nada de lamentação. Nós estamos falando de você construir um algo que traz muita prosperidade. Que rapidamente te leva ao triunfo, à vitória. Nós estamos falando do início de algo aí que, de fato, coloca você no fluxo da abundância. Traz muito resultado positivo. Traz muita coisa boa. E o rei de pausa é aquela coisa da imponência. Acredita em você. Medo de nada. É só amor. É sobre isso, escorpiano. Olha, vou falar para vocês. Quatro arcanos maiores. E quatro arcanos maiores bem interessantes aqui. Numa leitura efetiva amorosa. Pega essa mensagem e reflete sobre ela. Aqui nós temos um outro oráculo. Que é o oráculo da deusa. E com ele eu vou trazer a mensagem final para vocês aí. Escorpianos e escorpianas. Tá legal? Vamos lá. Salve o oráculo da deusa. Salve todas as divinas presentes eu sou. Todas as deusas. Todas as egrégoras. Vamos lá. Mensagem final para o coletivo de escorpião. Salve, salve e salve. Mensagem final para o coletivo de escorpião. Salve. Vamos lá. Isis. Uau. O renascimento, né? É o renascimento. Isis. A deusa Isis. Mãe de Horus. Esposa de Osíris. Ela é a mãe do renascimento. Ela é a mãe da vida. Foi através de Isis que surgiu a mumificação. O renascimento. Sete quando, né? Mutilou. E partiu em vários pedacinhos o corpo de Osíris. Ao saber, ela juntou todos os pedacinhos e mumificou. E com matadura foi juntando todos os pedacinhos e trouxe Osíris de volta à vida. E é isso que esse oráculo, essa deusa vem trazer para vocês. É a hora do renascimento. É a hora de dar luz a uma nova vida. A prosperidade. A um novo ser dentro de você. É sobre isso. É a hora de renascer para essa vida. Mas renascer de uma forma totalmente restaurada, totalmente próspera, totalmente diferente. Se prepara para um momento onde você vai levantar de uma tumba e você vai sair do estado de sobrevivência e vai passar para o estado de vivência. De viver, de prosperar, de se alegrar, né? De conquistar. De felicidade, de alegria. De desejos e sonhos sendo atendidos. Um beijo no coração, namastê, gratidão. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Não se esqueça de deixar o nosso disco que isso é muito importante para nós aqui. Porque o cimento do canal, para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho. E se você deseja uma consulta particular na sua energia, me chama. O meu contato está na descrição do vídeo. Um beijo no coração, namastê, gratidão. Até a próxima. Lembrando que quinta-feira tem live com o Heike, o Ika, Taru e sorteio. Até a próxima. Tchau, tchau.